Para mais um kit quentinho para vocês, esse é o kit da Elian com a Rovitex, somente blusas e casacos para vocês aproveitarem a grade do P até o 20, podendo furar a grade, ou seja, podendo faltar algum tamanho. Olha só que kit ideal para vocês aproveitarem. O kit então é composto apenas por blusas, casacos, meninas e meninos da marca Elian com a Rovitex. Não perca tempo, venha para o atacado Vitória e garanta o seu kit de avulsas de inverno.